Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para fazer a correção das questões de papiloscopista para o concurso da Polícia Federal de 2018. Eu já adianto, tá? Nós temos sugestões de recursos nessa prova. Nós temos vários recursos e eu quero que você acompanhe com a gente essa correção. Vamos lá! Questão 61. Nos softwares de e-mail, a opção BCC, Blind Carbon Copy, tem como um dos seus objetivos esconder os destinatários para evitar ações de spam. E olha que legal, né? Questão correta. E a gente inclusive fala na nossa aula de e-mail essa questão do cópia oculta, que além de fazer o simples esconder cabeçalhos, nomes de e-mail de umas pessoas das outras, ela acaba tendo uma utilidade secundária interessante, que é o de você, ao evitar reencaminhamentos de e-mail, levando aqueles cabeçalhos que receberam a mensagem originalmente. Então quando você, por exemplo, manda e-mail para muitas pessoas e manda para todo mundo em cópia oculta, se essas pessoas forem encaminhar, reencaminhar o e-mail, ela não leva no corpo da mensagem aqueles cabeçalhos. E mensagens, uma pessoa mal intencionada, ela pode enviar uma mensagem para muitas pessoas e essas mensagens sendo reencaminhadas, colocando nomes de e-mails válidos no corpo da mensagem, esses e-mails válidos podem ser utilizados lá na frente com uma finalidade indesejada para aquela pessoa que é ter o nome do seu e-mail numa lista de spam. Então a cópia oculta é interessante nesse sentido, porque ela evita, ela pode evitar, não é o objetivo principal, mas um dos objetivos, como está na própria questão, pode ter como um dos objetivos esconder o destinatário para evitar a ação de spam. Então eu vejo o gabarito como correto, concordo completamente com ele. Questão 62. Os browsers para navegação na internet suportam nativamente arquivos em Java ou em Flash, sem necessidade de aplicações adicionais. Totalmente errado. Inclusive a gente fala na nossa aula sobre a questão do teclado virtual do banco, aplicações em Flash, tudo isso existe o que é a instalação de plugins, porque nativamente os navegadores não executam tais recursos, tais funcionalidades. 63. Uma proteção nos navegadores de internet é direcionada para combater vulnerabilidades do tipo XSS, cross-site scripting, e evitar ataques maliciosos. Com certeza, os navegadores têm esse tipo de preocupação, de evitar que o usuário seja redirecionado para sites maliciosos de forma não intencional. Então, o gabarito dessa questão é correto. 64. Disponível exclusivamente no Google Chrome, o modo de navegação anônima permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. O gabarito da banca é errado. A gente sabe que todo navegador principal de mercado tem algum tipo de navegação para esconder rastros. O que você pode ser um pouco mais chato, ainda mais você que estudou bem. Você sabe lá que o Internet Explorer tem a navegação em private. Você sabe que o Firefox tem a navegação privativa. Você sabe que o Safari tem a navegação privada. Você sabe que o Chrome tem a navegação anônima. Aí você pode querer ser mais chato, né? Dizer assim, ó, no Google com o nome de navegação anônima, realmente só o Google Chrome tem. Outros navegadores de mercado possuem outros nomes fantasia, embora a finalidade da navegação seja a mesma. Esse aqui não é nem o primeiro recurso mesmo que eu ia trazer para você, tá? Mas se você quiser argumentar nessa linha de ação, se você quiser ser tecnicamente mais chato, ó, anônimo, anônimo, só o Chrome tem esse nome. Os outros navegadores de mercado têm outros nomes. Você pode ser mais incisivo e fazer esse tipo de recurso. Acho que as chances de deferimento são baixas. Mas se você se sentiu prejudicado com esse tipo de questão, é todo o direito seu fazer o recurso, tá? Gabarito errado. 65. O símbolo arroba em endereços de e-mail tem o sentido da preposição no. O no, inclusive, na prova, ela estava com a grafia um pouco diferente, né? Mostrando, caracterizando bem a palavra. Sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Isso aqui está correto, tá? Inclusive, se você já viu alguém em inglês descrevendo o endereço de e-mail, você vai ver que a arroba, aqui no Brasil a gente fala arroba, né? Ninguém fala vitornoalgumacuisa.com.br, tá? Mas em, a gente fala vitor, arroba alguma coisa. É isso que a gente faz em português. Mas em inglês, o americano, ele descreve arroba como at, at, né? Aquela preposição que realmente tem o sentido de em, tem o sentido de no. Então, realmente, a arroba, ela tem essa conotação de dizer, né? Tal usuário em, no, tal provedor de e-mail. Então, o gabarito aqui está correto. 66. As nuvens do tipo híbridas são implementadas por organizações que possuem interesses em comum, como na área de segurança, por exemplo. O gabarito está errado. E quando a gente estuda a nuvem na nossa aula, a gente vai ver lá que nós temos três tipos de nuvem. A nuvem privada, a nuvem híbrida e a nuvem pública. A nuvem pública é aquela que realmente está disponível, aquela estrutura de nuvem que está disponível para toda e qualquer pessoa na internet. A nuvem privada é aquela que uma empresa ou algumas empresas montam uma infraestrutura de data center própria e fechada e utilizam aquilo como nuvem somente para si. E o conceito de nuvem híbrida é aquele que a organização, ela utiliza a infraestrutura privada e complementa a sua infraestrutura de nuvem e com nuvem pública. Então, a questão realmente está errada. Por quê? Porque mesmo que uma organização que várias empresas vou voltar aqui para mim. Mesmo que várias empresas elas se organizem para compartilhar uma estrutura de nuvem fechada para elas, elas têm ali uma nuvem privada. Elas não têm uma nuvem pública ou uma nuvem híbrida. O híbrido é você ter o privado e complementar com o público. Se várias empresas com interesses em comum montam a estrutura de nuvem própria, aquela estrutura é privada daquelas empresas. Então, o nosso gabarito aqui está errado. 67. Entre os modelos de computação em nuvem, o PA, a plataforma como serviço, é o mais indicado para o desenvolvimento de soluções informatizadas. E esse gabarito está certo, tá? Tanto que a plataforma como serviço ela te oferece até mesmo um ambiente de desenvolvimento. Então, é possível você desenvolver na nuvem uma solução informatizada. Gabarito correto. 68. Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser implementada por meio da lã interna de uma organização. O gabarito da banca, ele veio como errado, mas a questão aqui é a seguinte, tá? Eu pesquisei na internet e encontrei um artigo da tsystems.com, que é do grupo lá, da T-Mobile, aquele provedor de telefonia e celular norte-americano, que tem um artigo, inclusive em português, você pode procurar pela URL do artigo ou procurar na internet pelo título do artigo, você vai encontrar esse artigo aqui, que eu coloquei um print na tela, que explica como você utilizar uma lã de um data center e montar uma estrutura de nuvem ali. Então, você tem aí, né? Uma questão dizendo que não é possível, porque se o gabarito está errado, a questão, na verdade, o conceito certo do CESP é dizer que não dá para pegar uma lã e fazer uma infraestrutura em nuvem. Mas, existe um artigo na prática mostrando a existência, como fazer uma lã ter uma estrutura em nuvem dentro dela. Então, isso aqui é uma contradição. Se eu tenho um artigo dizendo que você pode pegar uma lã de um data center e montar uma estrutura de computação em nuvem, é porque o gabarito disso aqui, na verdade, é correto. é possível implementar a computação em nuvem por meio da lã de organização. Então, com base nesse exemplo, sinta-se à vontade para escrever um recurso. E no seu recurso você coloca o artigo e você coloca passagens do artigo que você entende subsidiar a inversão do gabarito. Acho que aqui cabe a inversão de gabarito. Porque se existe um exemplo prático, então, conceitualmente, tem como fazer. Porque existe. Simplesmente isso. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Questão 69. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. E na nossa aulinha de redes, a gente estuda as várias topologias de rede e a topologia mesh é aquela topologia militarizada, aquela que tem múltiplas rotas entre múltiplos usuários. Então, sim, se você tem uma topologia como essa, é razoável que essa topologia tenha algoritmos para, em determinado momento, verificar qual é a melhor rota e enviar a informação. Então, o gabarito aqui está correto. Questão 70. PAN, Personal Area Network, são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Logo no início da nossa aula de redes, a gente mostra lá que PAN, como o próprio nome diz, é aquela rede de pequenos dispositivos leves que envolvem uma pessoa, um computador, um portátil, um smartphone, um relógio que tenha tecnologia de comunicação sem fio, acessórios wireless que ficam ali ao redor do usuário. E a rede pessoal, ela não se relaciona necessariamente com questões físicas ou com questões de segurança. E, portanto, o gabarito dessa questão realmente é incorreto. 7.1. Cavalo de Troia são exemplos de vírus contidos em programas aparentemente inofensivos. E sua ação danosa é mascarada pelas funcionalidades funcionalidades do hospedeiro. Isso cai como uma luva em cima da definição de cavalo de Troia que a gente dá em aula. São aqueles aplicativos que parecem fazer alguma coisa que presta, mas que por trás fazem alguma coisa que você desconhece e às vezes o aplicativo roda na sua cara e você não vê ele aplicando a sua ação danosa. Então, gabarito aí correto. Questão 7.2. Os browsers Internet Explorer, Firefox e Chrome permitem a instalação de plugins para implementar proteção anti-phishing. Olha que engraçado, o gabarito é errado. Está dizendo? Então, se o gabarito é errado, o que a banca está dizendo quando o gabarito é errado? Está dizendo que esses navegadores não permitem instalar plugins para implementar proteção anti-phishing. Bacana? O problema é o seguinte, é que eu fui lá na lojinha do Chrome e encontrei dois plugins anti-phishing no Chrome, disponíveis para download no Chrome. Mas engraçado é que um dos plugins é da própria Microsoft o Windows Defensor Browser Protection. Portanto, se a banca diz para você que não tem como instalar plugin anti-phishing e você vai lá no Chrome, nos plugins do Chrome e você encontra dois plugins de proteção anti-phishing, é porque cabe recurso para a banca pedindo a inversão do gabarito. E é fácil, entre aspas, você recorrer, porque você vai recorrer alegando que no momento que a banca diz que o gabarito errado que não permite a instalação de plugin para implementar proteção e na loja do Chrome as URLs estão aqui existem plugins que colocam proteção anti-phishing é porque houve equívoco no gabarito e você vai recorrer pedindo para inverter o gabarito de errado para correto. Bacana? Questão 73 Servidores proxy que atuam em nível de aplicação conseguem bloquear acesso a arquivos executáveis em conexões HTTP o que não pode ser realizado com filtro de pacote e olha aí eu sempre na minha aula de redes eu gosto de falar muito quando você se apega a fundamentos de rede você consegue resolver diversas questões olha aqui Firewall servidor proxy com filtro de pacote filtro de pacote está lá na camada de rede do modelo Ozi não é mesmo? está lá na camada de IP filtro de pacote ele consegue ver o pacote quando você fala em servidor proxy de nível de aplicação você está no nível 7 do modelo Ozi e a conexão HTTP ela é a nível de aplicação então o servidor proxy que atua em nível de aplicação ele consegue fazer o que quiser em nível de aplicação o que não dá para fazer com filtro de pacote porque o filtro de pacote está lá no nível 3 do modelo Ozi em nível de IP portanto o gabarito dessa questão realmente é correto 7.4 um dos objetivos do Firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede local e entrar em ação ao identificar um sniffer externo olha que questão que envolve inteligência o sniffer é aquele elemento que ele fica na sua rede e ele monitora o tráfego que passa por ela o sniffer tem como natureza ser passivo o sniffer ele recebe ele vai pegando a informação está trafegando na rede ele passivamente recebe aquela informação e analisa aquela informação o sniffer ainda tem aquele caso de ser legítimo e ilegítimo tem empresa que usa o sniffer para monitorar tráfego e tem o hacker que instala o sniffer para poder monitorar os dados a questão é a seguinte existe um erro de conceito quando você fala em sniffer externo porque se o sniffer está fora da rede ele não consegue monitorar a rede um hacker quando ele instala o sniffer ele precisa de algum jeito no computador dentro da rede colocar o sniffer ali nem que seja para depois aquele bot remeter a informação para fora da rede mas não dá para ter sniffer externo não dá para eu estar de fora de uma forma passiva e monitorar o que acontece dentro de uma rede isso não tem como acontecer então o erro aqui é conceitual o objetivo do firewall é monitorar o tráfego de entrada e saída de uma rede local mas o firewall não consegue pegar o sniffer externo porque o sniffer externo ele não consegue funcionar em uma rede que ele não tem alcance sobre ela então o gabarito aqui é errado 7.5 para melhoria de desempenho vários produtos de segurança podem ser substituídos por um sistema de gerenciamento unificado de ameaça UTM poxa que legal eu falo isso na minha aula de anti-malware que hoje em dia os principais anti-malware do mercado na verdade eles não se atém eles tem um conjunto completo de serviços um security protection um full security então os grandes fabricantes de anti-malware de anti-vírus também estão fazendo firewall eles já estão vendendo internet protection eles já estão vendendo realmente serviços completos que engolam anti-vírus anti-spyware firewall e outras proteções então realmente aqui a questão está correta é um sistema de gerenciamento unificado de ameaça e esse UTM nada mais é do que a colocação em inglês daquilo que está escrito em português então o gabarito aqui está correto tudo bem? então com isso eu encerro essa correção temos vários recursos para papiloscopista vai lá no meu Instagram manda um direct e diz se você concordou com a correção ou não se você que já está aqui no meu canal do Youtube aproveita para ser assinante para ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso conteúdo de informática gostou desse vídeo? deixa aí o seu curtir achou que alguma outra questão cabia recurso e eu não falei? não concordou com o recurso que eu propus? comenta aqui no vídeo também estamos aqui todos juntos para construir o conhecimento ninguém está aqui para ser dono da verdade o objetivo é que você tenha a nota primeiramente você que estudou conosco que você tenha obtido o melhor desempenho possível e agora nesse segundo momento é que sua nota seja a mais justa possível não cabe é muito ruim quando você é prejudicado por uma questão mal formulada ou por uma insensibilidade da banca de deferir um recurso é por isso que a gente está junto aqui com você não só antes e durante mas também depois da prova para que você consiga ter a sua melhor nota e a sua nota mais justa nesse concurso da PF e eu realmente desejo muito que você consiga lograr a sua aprovação tudo bem? eu sou o professor Vitor D'Alto agradeço sua atenção e um grande abraço